Já estamos no ar, este é o programa Malu Visita, aquele que você já sabe está nos melhores eventos e frequenta os melhores lugares da nossa cidade e de toda a nossa região. E você acompanha comigo o que preparamos para mais esta edição. Música Tudo isso em um minuto, não saia daí, o programa já volta. Música Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500. Puro Malte. Se beber, não dirija. Música Anote aí, dia 19 de agosto, você já tem compromisso na sua agenda. É o oitavo boi no rolete da refrigeração Cacique. Uma festa 100% beneficente, em que toda a venda das camisetas convites são repassadas para instituições da nossa cidade. E este ano, são sete instituições beneficiadas. Você pode ajudar se divertindo muito. Veja só, no cardápio da festa, o boi no rolete. É claro, arroz carreteiro, feijão tropeiro, farofa, mandioca, cafta, filé de frango, pães, saladas, frutas e sorvetes. E tem muita música também. Quem anima é Fabrício Fernando e Sampley. E aqui na sua telinha, telefone para mais informações e compra de convites. E eu te vejo lá. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para sua maturidade. Hoje é o dia da pizza e a Bela Capri, como faz todos os anos para comemorar a data, lança a campanha Bela Ajuda. Acompanhe. Terceiro ano da campanha Bela Ajuda da Bela Capri. Em todo o estado, todas as lojas participando. Botou hoje o lançamento, o dia da pizza. Mais um lançamento a gente aqui, né? Bacana. O grande dia da Bela Capri, né, Malu? A gente vem superando as metas. E nós planejamos bem esse ano e conseguimos, estamos conseguindo realizar aí essa missão de apoiar as instituições, né? Para poder realmente doar essas 3 mil pizzas em todo o estado de São Paulo. 3 mil pizzas. Vamos explicar para o pessoal de casa, quem não conhece a campanha, o que é essa campanha Bela Ajuda. Na verdade, nós estamos doando efetivamente para algumas instituições, são 9 no estado de São Paulo. Uma quantidade. Rio Preto são duas instituições, são a APAI e a Alarme. São o Vale Pizzas, a pizza de R$ 33,90, são dois sabores. E a Alarme e a APAI irão comercializar essas pizzas no mercado. E aí os clientes irão retirando, com data programada, no mês de julho inteiro, essas pizzas nas pizzarias da Bela Capri, em qualquer pizzaria de Rio Preto e Mirassol. E o bacana é que eles já ficam com o dinheiro em caixa ali, né? É dinheiro vivo. É dinheiro vivo. É esse que é o objetivo, realmente facilitar. Há um engajamento dos colaboradores da Bela Capri, dos parceiros fornecedores, mas o objetivo realmente é apoiar e fazer o lado social, que é o mínimo que nós, como empresários, temos que fazer. A nossa sustentabilidade de negócios, que é a ética e fazer o lado social. Bom, e Guto, o ano passado foram duas mil pizzas, esse ano são três mil pizzas, quatro mil pizzas o ano que vem. Fica o desafio, né, Malu? Fica o desafio. Tem que crescer as lojas também, né? Você nos acompanha há muitos anos, essa parceria linda que temos. De desafios é o nosso objetivo de ser. Eu acredito que isso vai acontecer, sim. Vamos trabalhar para isso, até porque tem projetos novos acontecendo na Bela Capri, então acredito que teremos um engajamento de mais cidades, mais franqueados, para conseguirmos atingir essa meta. Olha, é uma campanha linda, eu adoro essa campanha Bela Guto, eu acho sensacional. É um jeito de comemorar o Dia da Pizza diferente de todos que a gente vê por aí, né? Então, parabéns Bela Capri, parabéns família Bela Capri, né? Muito obrigado, parabéns à família Bela Capri, que são os nossos colaboradores. Eu enfatizo muito a importância que vocês têm no nosso dia a dia e aproveitar, apoiar, você cliente que está nos assistindo, que eu sei que a sua audiência é muito grande, Malu, de apoiar as instituições, né? Comprando, né, os Vale Pizzas, né? Exatamente, comprar os Vale Pizzas para realmente apoiar. E é um desafio também para eles comercializarem, então nos apoiem, quer dizer, apoiem para comercializar as pizzas e vir retirar nesse mês de julho. Sensacional. Feliz Dia da Pizza. Feliz Dia da Pizza e Feliz Julho para todos. Estamos no inverno, época perfeita para cuidar do nosso rosto, você sabia? Vamos até o espaço aberto que é comandado pela fisioterapeuta e esteticista Márcia Kripp. E trouxemos essa dica para você. Acompanhe. E a visita hoje é no espaço aberto e eu estou ao lado da fisioterapeuta Márcia Kripp, que vai falar para a gente, dar dicas valiosíssimas, porque agora é hora de se cuidar, né? O inverno está aí e facial é agora, né, Márcia? O facial é agora, é o momento de trabalhar a pele, fazer uma hidratação, uma limpeza, né, preparar para o verão, já é um primeiro passo. E nessa época do ano são mais adequados, o ácido, né, o tratamento de hidratação. Todo período pode ser feito, mas acontece que o sol é mais brando e aí você consegue trabalhar com um nível, né, um desconforto menor, né, a escamação. Ah, também que como a gente resseca a pele nesse tempo, né? Resseca. A hidratação, ela é, nesse momento, é assim, ideal, né, para as peles mais jovens, inclusive, né, um tratamento até de manchas, né, que todos esses tratamentos usam de químicas. Então, é um pouquinho mais agressivo e aí depois também você não pode se esporar o sol e no verão a gente quer tratar para ir para a praia, né, piscina. Então, fica mais, é a dica agora para o inverno, a parte de facial, essa parte de tratamentos com químicas mais adequadas. Bom, a gente começa então um tratamento facial, começa com uma boa limpeza. Uma boa limpeza de pele, esse é o princípio de tudo. E você tem aqui um aparelho que eu gosto muito, que é a radiofrequência. Me conta um pouquinho da radiofrequência. A radiofrequência, ela é indicada agora para o inverno, tratamento feito o ano todo, ela trabalha colágeno, elastina, vai fazer redução de gordura localizada, vai tratar celulite. Mas na face, especificamente falando que é o que a gente estava tratando, né, por conta do inverno, ela vai tratar muito a parte de produção do celular. Então, ela vai promover, por exemplo, uma colagenase local, onde vai fazer aquelas linhas, micro linhas de expressões, assim, né, talvez a pessoa venha achando que vai ter um resultado, é um tratamento alternativo e ela vai ter um resultado, mas às vezes não é aquela expectativa, sabe? Ela vai eliminar essas linhas de expressões, erguer a papada, você vai sentir aquele tecido mais vistoso, mas, né, dá uma melhorada na parte de flacidez, né? Então, é essa questão que ela faz no rosto. Então, ela vai trabalhar o quê? Linhas de expressões faciais, na questão de olhos, nessa bolsinha que a gente tem, né, nos pezinhos de galinha, na expressão da risada, tá, que é o bigodinho chinês, a papada, colo, essa parte de colo também, ela é muito, é, valoriza muito as questões de linhas de expressão. Então, ela realmente, ela é focada pra isso agora, então, e ela faz o ano inteiro? Faz, mas, assim, agora a gente tem um foco mais do facial, né, e a gente faz um corporal já e pensando mais no verão. Quer dizer, o tratamento facial, a gente tá falando aqui de linhas de expressão e etc., mas ele serve pra todas as idades, né? Você atende aqui desde o adolescente, né, com a limpeza de pele, até a pessoa com mais idade pra dar uma rejuvenescida, né? Pra todo mundo, né? Homem, mulher também, né? É, então, a parte de facial, o que acontece? Já vem na puberdade, né? A criança, ela vai passando pelo processo hormonal, quando chega aí pros seus 14, 15 anos, já vem aquele boom do hormônio. Então, é onde acontece de ter aquela pele oleosa, mais escamação, por conta de a parte hormonal alteração que ocorre natural. E aí, acontece assim, a gente tem que tratar desde o início a hidratação dessa pele, o cuidado com essa pele, a parte de oleosidade, porque ela vai acarretar em acne, né? Acne, as espinhas, que é natural da idade do hormônio que vai fazer esse processo. Assim como tratar da pele também a vida inteira também, ela faz com que você precise de uma cirurgia plástica muito mais tarde, né? É, aí você começa já a entrar com uma parte que já vai começar realmente a necessidade desse tratamento, né? Existem vários tratamentos que você vai ao longo do tempo fazendo uma prevenção, né? Então, você vai prevenir, alimentação você vai prevenir, né? Você vai trabalhar com os cosméticos adequados pra prevenir. E não existe uma receita pronta, né? Uma receita de bolo, eu costumo falar. Cada paciente é um paciente, então você vai tratar aquele paciente. Ele, ah, o pessoal às vezes liga, muito comum. A pessoa fala, ah, e quanto que é um pacote disso, disso, de aquilo? Eu falo, não tem como falar sem avaliação, porque é difícil. Cada um tem um metabolismo, um fuma, o outro gosta da cervejinha no final de semana, tá mais inchadinho, porque tem o álcool, né? Então, assim, cada um tem uma alimentação, atividade física ou não, fatoridade, fator realmente hormonal, né? Porque engloba tudo, tem tireoide, tem cloresterol, tem diabetes, tem triglicérides, isso tudo, ah, é uma limpeza de pele simples, é. Mas é um tratamento que engloba um ser humano como um todo, né? Você vai trabalhar uma filosofia e uma fisiologia de pessoa como um todo, então não é receita de bolo. É uma avaliação personalizada mesmo. Então tem que vir até aqui, né? Tem que vir até aqui, vai ter que experimentar. E fala onde é que tá aqui o Espaço Aberto? O Espaço Aberto tá na Rua Ivete Gabriel Atique, 162, próxima à Faculdade da Unirp. Facinho, facinho. Facinho. Então, ó, vamos aproveitar o inverno, vamos cuidar da pele. Vamos cuidar da pele. Você está assistindo o programa Malu Visita e você já sabe, você pode acessar o nosso programa a hora que quiser lá no nosso portal de notícias, maluvisita.com. E lá você se atualiza. Postamos diariamente, várias vezes por dia, a melhor agenda de toda a região. E siga-nos também nas nossas redes sociais, aqui na sua telinha. E não saia daí, nós já voltamos. Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Visita aqui no Tio Jacó do Iguatemi, Rio Preto. Eu já mostrei para vocês aqui um almoço delicioso, um buffet por quilo. Já mostrei um sanduíche especial, o meu favorito, o bauru de filé. E hoje eu vou mostrar o Combinado Tio Jacó. O nome já diz tudo, né? É um combinado maravilhoso para o Happy Hour. Vem comigo! E a minha dica de hoje, então, é o Combinado Tio Jacó. Você tem aqui as iscas de tilápia, calabresa acebolada, iscas de frango, picanha, batata frita, pão de alho, farofa, um molho tártaro, mas você pode optar também por um vinagrete. E é claro, como eu já disse para você, aqui você toma um chopp, ganha outro. E a sua Happy Hour é a hora que você quiser, da hora que abre a casa até a hora que fecha. Você escolhe que hora fazer o seu Happy Hour. Vem para cá, Tio Jacó e Guatemi, Rio Preto. Festinho, festão, merece Chopper Germânia. Ligue Chopper Germânia, tem para você em sua linha de produtos Chopper Claro, Chopper Escuro, Chopper com Vinho e o Germânia Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Chopper Germânia. E a visita agora é no 13º Boi no Rolete da Acescrip, que é a Associação das Empresas de Serviços Contábeis. Acontecendo aqui na Alarme. Vamos lá? Mais uma vez, o CRC São Paulo vem e está aqui compartilhando com o pessoal desse Boi maravilhoso, Donizete, que é Vice-Presidente de Fiscalização da CRC São Paulo. Tudo bem, Donizete? Tudo bem. Não íamos deixar de estar aqui na maravilhosa São José do Rio Preto para prestigiar a classe contábil. Ainda mais um momento de confraternização, a Acescrip, que é uma entidade forte no congraçamento, em que nós temos profissionais atuantes na região. E cá entre nós, a classe contábil que sofre tanto, tanta burocracia, crise, tem que ajudar as empresas. É uma categoria que está presente, sempre ajudando a economia do país. Acho que merece um dia de lazer, um dia para poder aproveitar. Então, bem-vindo ao Rio Preto, volte sempre. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Obrigado. 13º Boi no Rolete da Acescrip. O 6º Boi no Rolete sobre a gestão de Vanderlei e Chiarelli e o primeiro que acontece aqui na Alarme com cunho beneficente, né? Tem que sempre estar melhorando, né, Vanderlei? É, a gente ficou muito feliz de poder fazer essa parceria com a Alarme. Todos sabem, né, a seriedade e o trabalho desenvolvido pela Alarme. Então, esse ano, resolvemos fazer uma parceria destinando parte da renda para a Alarme. E é uma coisa que o pessoal já espera o ano inteiro, porque é uma delícia de festa, né? Um boizinho rolando ali, né? O pessoal costuma perguntar quando vai chegando a época. E aí, cadê? Não vai ter boi esse ano, não vai ter boi. Tem que fazer. O pessoal gosta mesmo de festa, né? Gosta de festa. E agora, trabalho sério. Nós vamos falar um pouquinho da Acescrip, o que está acontecendo. A Acescrip está aí trabalhando, né? Não, porque a festa não seja séria, né? A festa é séria. A Acescrip, além de festas, ela promove palestras, encontros, reivindicações junto aos poderes governamentais. Defende a classe, né? Junto com outras entidades contábeis, como o CRC, Sindiconte, Sescom. Aliás, o CRC está aqui hoje, né? Todo mundo vem representar, né? Todo mundo vem representar. Hoje estamos satisfeitos também com a presença do vice-presidente do CRC, que está presidindo a festa também. Então, boa festa, Vanderlei. Obrigado, um abraço a todos. Bom, a gente se encontrou o ano passado no Boi, no Rolete. E mais uma vez aqui, né, Milton Roberto? Você aqui sempre ao lado do pessoal da contabilidade, apoiando os eventos e as festas da sua empresa, né? Verdade. A gente está há 13 anos já, contando hoje, né? Patrocinando e ao lado dos contadores. E essa festa já é tradicional, né? Nós já estamos na 13ª e a tua empresa está sempre aqui. Qual que é a importância de você estar juntinho do contador? A importância é o relacionamento, né? O relacionamento está sempre próximo ao cliente, sempre próximo ao contador. Isso valoriza demais o nosso trabalho, né? Então, a gente tem que estar sempre focado nisso mesmo. Qual que é o serviço que você presta para a contabilidade? Hoje a gente presta assessoria para o contador, para a empresa contábil. A gente fornece sistemas, né, que auxiliam o dia a dia do contador, o dia a dia da empresa de contabilidade. Então, a gente se vê o ano que vem? Com certeza. Estamos aqui. Obrigado, prazer em te ver de novo, Malu. 13º Boi no Rolete. Eu estou ao lado de Márcia Caldas, que está mais uma vez aqui prestigiando a Assess Crip. Márcia, você sempre presente nos eventos das classes, de todas as classes, né? Sempre que possível a gente está acompanhando, né? E hoje também é uma tarde especial, onde nós estamos com companheiros, amigos e parceiros. O sindicato, a vida do sindicato é muito ligada à vida dos contabilistas, dos trabalhadores, nos situados de contabilidade, das empresas. Então, hoje é o momento de a gente estar confraternizando com eles. Eu procuro não perder nenhum ano. E você está trabalhando bastante, que eu sei, porque eu fico acompanhando ali a vida da sua vida profissional, trabalhando bastante no sindicato, trabalhando bastante na Câmara também, né? Então, eu estou muito feliz, estando como vereadora, estando como presidente, que eu sempre digo que eu tenho um orgulho muito grande de representar essa categoria tão trabalhadora, tão focada, tão comprometida. Então, a população de Rio Preto também, para mim, veio como um presente estar representando também. Então, sempre um prazer te ver, Marcia. Obrigada. Você sabe que a Recife é verdadeira. Décimo terceiro boi no rolete da Assa Escrip. Eu estou aqui com a diretoria social completa, né? Que é o diretor social, o Sérgio, e o suplente, o Luiz. Na organização, ele deixou a Sérgio ajudar dessa vez, Luiz? Hoje eu ajudei um pouco. Deu um pouquinho de trabalho para mim, sim, mas foi muito bom. Realmente, nós tivemos aqui o prazer de fazer, aqui na Alarma, essa parceria legal, bacana. Onde se acomodou melhor as pessoas, a recepção totalmente diferente, muito bom. O pessoal envolvido na toda a arrumação, perfeito, muito bom. Sérgio, é a primeira vez que vocês fazem aqui na Alarma, com os voluntários da Alarma participando, né? Isso é bacana, né? Sim, é uma experiência deliciosa. Uma equipe sempre trabalhando alegre da cozinha. É a primeira vez que nós estamos aqui. Nós estamos deliciando. O espaço, o estacionamento, o público também gostou bastante. na região central. E, além do mais, a gente poder colaborar com essa entidade também, que necessita, sim, sim. Isso é importante. Tem quantas pessoas hoje aqui, Luiz? Aqui hoje nós temos mais ou menos umas 400 pessoas, mais ou menos. É a família e os escritórios, os funcionários? Sim, aqui tem o pessoal envolvido com a contabilidade, os empresários, tem a familiares, amigos, todo mundo participa disso. É aberto a todo mundo. Vamos agradecer, então, aos patrocinadores da festa de hoje? Sim, a gente agradece a todo mundo que colaborou, inclusive a organização aqui da própria Largo, que foi muito bom. Os patrocinadores que ajudou a colaboração aí para que a gente conseguisse fazer o bom de fato, os escritórios todos que participaram. É isso aí, compartilhamento. É a bola da vez, né? Com certeza. Nós estamos compartilhando conhecimento, tudo nessa vida. Sozinho, nós não fazemos nada, né? Nós precisamos um do outro. E a gente agradece mais uma vez essa parceria com você, Malu, que é muito importante o teu programa estar aqui conosco nesse evento. Uma honra estar aqui, sim. Obrigado. E o programa esteve lá na Estância Turística de Ibirá, para prestigiar a Feijoada do Heraldo. Acompanhe. E agora o programa Malu Visita está aqui na Estância Turística de Ibirá, onde acontece a terceira feijoada do Heraldo. Uma festa que é uma delícia. Eu toquei com o Heraldo e com a Denise, que são os organizadores, completamente diferente, né? Aquela festa só de amigos, né, Heraldo? Só de amigos, é. Realmente, essa festa foi arquitetada pela minha cunhada Denise. E um dia... Ela disse que foi você. E um dia regrada muito o chope, nós começamos a conversar, e nós devíamos fazer uma festa mais ampla, de amigos e tal, receber amigos, porque a coisa mais importante do mundo é ter amigos. Eu acho que os amigos fortalecem a vida de qualquer ser. O amigo nunca te deixa sozinho, o amigo está sempre com você, alguém está com você. E essa já é a terceira festa, eu vejo que nunca me arrependi por isso, e isso vai evoluir, com certeza. E eu estou muito feliz por receber esses amigos aqui. E eu penso que é sucesso. Denise, amigos, comida boa, bebida gelada, óculos de nis, né? Sim, isso. Essa é a terceira que a gente está fazendo. Nós começamos numa brincadeira. Não é uma brincadeira. Eu e meu cunhado. Vamos fazer uma feijoada? Vamos. Reunimos os amigos, isso aí foi expandindo e hoje nós estamos com sucesso. Nós passaram e me contou que você manda nos eventos aqui em Mirá. Não. Você faz até o carnaval. Verdade. Sim, eu trabalho na prefeitura, mas eu não estou mais na parte de eventos, agora eu estou na saúde. Você está na saúde agora? Sim, o prefeito me colocou na saúde. Estou sempre lá também, participando nos eventos, tá? Gosto muito de eventos, então a gente está aí. Se ela está na saúde, você pega a expertise dela para a peçoada, né? O interessante é que o presidente manda menos que a diretora, que é a minha cunhada. Então o presidente, eu estou vendo como apenas uma figura na festa. Porque quem manda mesmo é a minha cunhada Denise e ela que resolve as coisas. O presidente é ele, né? É o presidente top pop. O presidente top pop. E o ano que vem a gente vai ampliar essa festa com mais pessoas, que a gente acha perigoso fazer um evento que não dê certo, né? E como está tudo tranquilo, nós podemos agora levar 500 pessoas no plano do ano que vem. Do ano que vem está todo mundo convidado, né Denise? Todo mundo convidado. A região. No dia, a gente só vai confirmar a data para vocês, gente, mas geralmente é no segundo ou terceiro sábado de julho. Mas está já confirmado, a gente confirma com vocês. Vocês estão convidados, os nossos especiais. Obrigada, Ana. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Olha só que bacana. Nós estamos aqui na Estância Turística de Ibirá, onde está acontecendo a feijoada do Heraldo com a presença da Denise Prime sempre, né? Não tem feijoada mais sem Denise, né? Não, não tem feijoada sem Denise. Eu estou top hoje, a melhor feijoada. Maravilha. Eu estou muito feliz porque é uma feijoada, Malu, que ama a Denise Prime. Sem a Denise Prime, eles não fazem. Não acontece. Então, eles ficam esperando o dia dessa feijoada para comprar o óculos. Olha que bacana. É a feijoada do Heraldo e a Denise. Ele não faz, é a única patrocinadora. E a Denise Prime, ela está nos dois shoppings, né? Está no Shopping Iguatemi e está no Rio Preto Shopping. O Rio Preto Shopping começou esse ano, o Denise Prime, na Iguatemi, desde o comecinho, né? Isso. Nós estamos com as melhores grifes, coleção nova, óculos lindos. Nos dois shoppings, no Iguatemi e no Rio Preto Shopping, você encontra as melhores marcas e os lançamentos. Todos os lançamentos lindos, maravilhosos. Sem contar as melhores condições de pagamento também. Ah, você tem. Ah, e atendimento VIP. Whisky, champanhe, vinho e dez vezes, sem juros, sem entrada. Você paga do jeito que você quiser. O importante é você ser Denise Prime. O dia feijoada do Heraldo é uma festa pequena, mas que reúne gente da região e até de fora, né, Neyriele? Você também está na organização, né? Sim, sim. A ideia foi da minha tia, há três anos atrás. Era uma ideia mesmo para uma festa familiar. E aí foi crescendo, os amigos se interessando. Mas é só o pessoal convidado mesmo, porque é uma feijoada para amigos. E ela acontecendo há três anos, a tendência é que ela fique cada vez maior, né? Sim, sim. É que como nós temos o homenageado, que é o Heraldo, que é meu pai, ele não aceita que seja feita em outro local. Tem que ser aqui. Bom, então, até o ano que vem, né? Até o ano que vem. Vocês serão muito bem-vindos aqui na feijoada 2018, que nós já temos camiseta vendida. Pessoal que não conseguiu vir esse ano, por conta do número que esgotou muito rápido, já reservou para o ano que vem. Então, a feijoada está confirmada. Muito obrigada pela presença, Malu. Obrigada de todo o coração pela sua companhia nestas visitas. Quer revê-las? Vá até o nosso portal, maluvisita.com. Se atualize, leia as nossas notícias diariamente, siga-nos nas nossas redes sociais e eu te aguardo na próxima edição do programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus